De top e saia, Camila Queiroz ostenta abdômen sarado. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Camila Queiroz parou tudo ao publicar fotos deslumbrantes do look usado para um evento de luxo. A atriz arrancou elogios dos seguidores ao exibir o corpasso nos cliques. Para a ocasião, a artista elegeu um conjunto de top e saia longa com lantejoulas vermelhas e amarrações. Fazendo caras e bocas, ela mostrou o abdômen sarado enquanto posava para a câmera. Amigos e admiradores de Camila ficaram encantados com as imagens. Linda! Disse Juliana a paz. Você é perfeita, Angel! Comentou uma internauta. O sinônimo de perfeição. Disparou outra. Confira seguir mais fotos postadas pela gata. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que vocês acharam das fotos postadas por Camila Queiroz? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!